Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para matar o segundo ativo do portfólio que divulgou o resultado nesta semana, está o BR Partners, uma instituição financeira com áreas de Investment Banking, mercado de capitais, Treasury Sales and Structuring e gestão de ativos, que é o antigo investimentos aqui, agora englobando o Health Management, gestão de grandes fortunas, está iniciado ali no terceiro trimestre de 2023, comentado no vídeo, está a remuneração de capital, que se refere à aplicação em títulos públicos de capital próprio, nada além do que a gente veio falando há bastante tempo aqui no canal. A abertura da estrutura acionária na tela está aumentando, a gente teve ali aumento do free float do capital a mercado, pós follow-on comentado também no vídeo do terceiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente tem a evolução do preço análise versus análise, versus o período da análise anterior, na tela com alguma recuperação, mas muito para evoluir ainda. Eu vejo a execução e posicionamento da empresa de forma muito positiva, a análise estrutural feita no vídeo do IPO, que está aqui na descrição desse vídeo. Aproveitaria também o vídeo do primeiro trimestre de 2021, que foi um pouco antes do IPO efetivo, que foi adiado. A tese muito alinhada, refletindo novamente em um resultado dentro do esperado, talvez um pouco melhor do que o esperado. A operação teve entrega resiliente em um ano bem pressionado, que mostra justamente a estrutura ali muito, muito, muito parruda da operação. Está aqui um acompanhamento muito tranquilo. Isso dito, a gente passa um do diligence para um acompanhamento da operação. A receita líquida, desculpa, a receita total com crescimento de 16,3% versus o período anterior, forte crescimento, especialmente em um momento que ainda está bem pressionado, 27,2% versus o mesmo período do ano passado, o quarto trimestre de 2022. O lucro líquido com crescimento de 7,4%, quarter on quarter versus o trimestre anterior, 27,6% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Novamente, forte. Isso mesmo em um ano bem pressionado. Resultado muito positivo, mesmo em um ano pressionado, como temos acompanhado constantemente. Abaixo, a gente vê os destaques das operações de IB, de Investment Banking e Mercado de Capitais, além de ver a captação agressiva em Wealth Management, algo que não era esperado pela operação. A abertura de receitas de clientes versus remuneração de capital na tela mostra um aumento ainda maior na proporção de participação vinda de clientes, ou seja, reforçando a nossa qualidade aqui da operação com assessoria ali, advisement dos clientes, o que é bem positivo, contrastando o serviço prestado com remuneração de capital. Está um andamento aí que eu vejo como bem positivo. Passando as aberturas das operações, das partes das operações, a gente começa com o IB, Investment Banking e Mercado de Capitais, que agora estão juntos. Não é a minha preferência, eu preferia ser separado, mas de qualquer forma, aí na tela, a gente vê as receitas de Investment Banking, mais os FIIs ali, as taxas de Capital Markets, de Mercado de Capitais. Com forte evolução ano contra ano e forte evolução versus o período anterior, o terceiro trimestre. Anual, com estabilidade mesmo em um ano bem pressionado. Está uma forte operação agora no final do ano. Abaixo, a gente tem a distribuição por tipo de operação. Só para dar uma clareza, a gente teve forte M&A, se não me engano. Está aí bastante de reestruturação de operações. Desse ano, a gente viu várias operações se reestruturando. Na sequência, operações feitas do Investment Banking, anunciadas no ano. E aí, a gente tem sempre que lembrar que isso aqui anuncia essa operação. A receita da operação vem nos próximos trimestres. A gente tem comentado isso em várias análises. E o volume de emissões do Mercado de Capitais está apenas para informação. Treasury Sales and Structuring, com forte evolução versus o trimestre anterior, também com melhoria versus o mesmo período do ano passado. E resiliência no anual. Lembrando que é serviço para terceiros, não alocação de capital proprietário em risco, nesse caso aqui. Investimentos, passa a ser chamado de gestão de ativos, com forte crescimento, mais relevância mínima no total ali, 1% do total. Algo que deve mudar com a inclusão do Wealth Management, do gestão de grandes fortunas aqui na área, que a gente vê iniciando com forte captação, crescendo consideravelmente o tamanho dessa área, em 2,34 bi de reais. Muito acima do esperado. Remuneração de capital com forte relevância, mas perda relativa de participação para a receita de clientes, como a gente viu anteriormente. O que é bem positivo, muito melhor aqui que a renda, o ganho vem justamente do que a operação faz de melhor, que é o Advisor ali, o Advisorman, a capacidade de auxiliar os clientes em M&A, fusão, emissão de título e por aí vai. Ainda assim garantindo grande parte da evolução no anual. Funding, que era algo que a gente ia observar, como dito na análise anterior, no terceiro trimestre, com forte aumento, no montante e no prazo médio, que é bem positivo, na tela para o pause, para quem quiser olhar. Dois assuntos antes de fechar aqui a análise. A gente tem a dinâmica de custo de pessoal casada com o setor. A gente tem ali algum aumento por investimento mais forte na área de Wealth Management, o que é natural. Eu tenho inicialmente um investimento ali, pagando ali a contratação e montagem de uma equipe, para depois efetivamente ver aquilo ali resultando em um benefício maior nas receitas da operação. E retenção e valorização do time também é algo que acaba irrendendo eventualmente um custo maior com bônus, fechamento de contrato com algum nível de benefício e por aí vai. Nada que chame a atenção, nada que seja fora do normal. Novas regulamentações referentes à emissão de CRI e CRA, vinculado a título de dívida, vinculado a mercado imobiliário e agro, tiveram restrições pelo CMN, do Conselho Monetário Nacional, que faz com que aquelas emissões só possam ser feitas por operações que efetivamente tenham vínculo com agro e com o setor imobiliário. Isso faz com que a gente tenha uma restrição ali para a emissão desses títulos. A operação que não tem nenhum título vinculado a esse tipo de coisa que entre nesse pacote, mas acaba claramente reduzindo ali a demanda por esse tipo de emissão, a não ser que as operações façam algum tipo de movimento corporativo, onde eu possa botar dentro da operação principal, uma operação que esteja vinculada ao agro ou que esteja vinculada ao mercado imobiliário, fazendo esse tipo de operação com a garantia da operação principal, que mais ou menos seria ali uma forma de burlar esse tipo de regulamentação. Não sei se é para aí que as operações vão ou se simplesmente vão buscar outro tipo de emissão. Com relação aos clientes que vão ter menor acesso a operações que são livres de imposto de renda, que é o caso de CRI e CREA, a gente deve ter justamente uma redistribuição daquele capital que deve ser alocado em outras operações, não é provavelmente como se perdesse aquele capital no espaço, certo? Então a gente deve ter mais uma redistribuição, a operação aqui especificamente não é afetada e eu não vejo uma dinâmica provavelmente negativa. A gente tem aí no início do tempo uma mudança de regra que obriga a readaptar as operações que fazem esse tipo de emissão para outros mercados e não acho que é problemático. A gente comentou inclusive num short no Rio de manhã. All and all, tudo considerado, bem alinhado, uma tese alinhada e sem muito a explorar. A redução de percepção de risco deve melhorar fortemente o cenário para a operação quando a gente pensa médio e longo prazo. A empresa já vê forte evolução na dinâmica do mercado que eles operam, ainda não confirmada para IPO e follow-on especificamente, mas o restante está bem forte, eles veem um ano já começando com alterações que tornam a dinâmica bem positiva. Fechando aqui o dividend yield, o ganho ali, o dividendo como percentual do preço das ações deve atingir 10% no ano, sendo aprovado esse dividendo que está na tela do 4 e mais no 23, o que é um plus, um algo a mais quando a gente espera a maturação da tese. Lembrando que distribuição de dividendos não gera valor, a gente tem isso explicado no mesmo canal, mas não deixa de ser uma remuneração, participação do lucro que a gente vem tendo com a operação durante esse período. A minha posição está aqui do lado, os 11,68 a gente teve a triplicada da operação, do tamanho da posição. Investimento muito positivo, a operação muito bem posicionada para o médio e longo prazo, a redução de percepção de risco deve liberar a evolução da operação de forma muito mais tranquila, zero preocupado com a operação e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e veja com sim, só ela falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos em mais análises no final de semana. Valeu galera, beijão!